RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a resolver problemas utilizando apenas cálculo mental, ou seja, nós vamos aprender a não depender de uma calculadora. E, para isso, eu tenho um aluno aqui que se chama Tiago, mas os amigos dele o chamam de Tiaguinho. E a professora de Tiaguinho, em um belo dia, pediu ele para resolver esses cálculos aqui. Mas aí eu te pergunto, se você fosse o Tiaguinho, qual estratégia você utilizaria? Pause o vídeo e tente pensar em uma. Ele poderia fazer isso aqui direto, mas, se ele tivesse dificuldade, ele poderia decompor o número. Como assim? Mentalmente, ele poderia pensar no 950 mais 150. E o 950 poderia pensar como 900 mais 50, ou seja, 9 centenas e 5 dezenas. Já o 150 poderia pensar que é a mesma coisa que 100 mais 50, ou seja, 1 centena e 5 dezenas. E, se ele somar as centenas, ele vai ter 1.000, porque 900 mais 100 dá 1.000. E, se ele somar as dezenas, ele vai ter 50 mais 50, que vai dar 100. E, se ele somar 1.000 mais 100, isso vai ser igual a 1.100. Ou seja, uma das estratégias que o Tiaguinho pode utilizar é decompor os dois números. Ou seja, o que nós fizemos aqui foi decompor em centenas e também em dezenas. Ele também poderia pensar em outra estratégia. Por exemplo, eu vou colocar aqui de novo o 950 mais o 150, e aí ele poderia decompor somente o 150. Ou seja, ele poderia escrever o 150 como 100 mais 50. e aí ele poderia pegar este 50 e adicionar, ou seja, juntar com o 950. E isso aqui daria 1.000. Agora, basta eu somar com o 100. Então, mais 100. E, se eu somar essas duas partes, isso vai ser igual a 1.100. Você viu que nós chegamos no mesmo resultado utilizando estratégias diferentes? Tente pensar em outra estratégia. Então, a resposta desse cálculo aqui, o Tiaguinho teria que colocar 1.100. E agora, na subtração, você consegue pensar em alguma coisa? Ou seja, como o Tiaguinho resolveria isso aqui? Ou seja, 1.000 menos 450. E nós podemos utilizar estratégia parecida. Mas a diferença é que aqui nós estamos trabalhando com uma subtração. E se nós decompormos, nós sabemos que o 450 é a mesma coisa que eu pegar o 400 e somar com o 50. Então, se eu for no 1.000 e tirar 450, isso significa que eu tenho que tirar 400 e depois tirar 50. Percebeu que primeiro eu vou tirar 400? Essa é uma boa estratégia. Então, eu tenho 1.000 menos 400. E eu sei que 1.000 menos 400 é igual a 600. Só que ainda resta eu tirar 50. Então, 2.600 eu tenho que tirar 50. e 600 menos 50 é a mesma coisa que 550. Essa é uma boa estratégia. Uma outra estratégia que o Tiaguinho poderia ter utilizado é pensar que o 1.000 é a mesma coisa que 400 mais 600. E nós sabemos que 450 é a mesma coisa que 400 mais 50. Ou seja, do 1.000 eu tenho que tirar 400 e depois tirar 50. Então, primeiro eu vou tirar os 400. Ou seja, eu estou tirando a mesma coisa que eu já tenho. E ainda resta 600. Só que eu ainda tenho que tirar desse número 50. Então, dos 600, se eu tirar 50, vão me restar 550. Ou seja, a resposta para o exercício de Tiaguinho é 550. Eu acho que essa maneira foi mais rápida de pensar. O que eu quero dizer é que você deve sempre escolher uma estratégia que seja mais fácil para você. Mas, geralmente, os números que terminam com 0 e 5 são mais fáceis de realizar em cálculo mental. Por exemplo, se eu tenho 5 mais 15, é bem fácil de saber que isso é igual a 20. E se eu falo para você somar mentalmente 10 mais 30, provavelmente você vai me dizer bem rapidamente que isso é igual a 40. E se eu pedir para você fazer a conta bem rápido, ou seja, mentalmente, do número 22 somado com 37, você consegue fazer isso rapidinho? Está vendo que não foi tão rápido igual aos outros? Pois é, uma estratégia seria decompor os números. Por exemplo, o 22 eu posso escrever como 20 mais 2, ou seja, 2 dezenas e 2 unidades. Já o número 37 eu posso escrever como 3 dezenas, ou seja, 30 mais 7 unidades. E aí, uma estratégia boa é juntar as dezenas com dezenas e unidades com unidades. Ou seja, eu juntar esses dois números, essas duas unidades, deixa eu descer só um pouquinho, e eu sei que 2 mais 7 é igual a 9, e eu posso juntar as dezenas, ou seja, 30 mais 20. E eu sei que 30 mais 20 é igual a 50. E se eu somar 50 mais 9, eu sei rapidamente que isso é igual a 59. Viu como essa estratégia foi mais rápida de pensar? Então, pessoal, assim é possível nós realizarmos a subtração e a adição de forma bem rápida. Mas é isso aí, até a próxima aula! Até a próxima aula!